Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da minha Biblioteca Católica. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Santo Inácio de Loyola, nosso livro principal do Boxe de Maio aqui no nosso clube. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, deixa o teu like no vídeo, deixa nos comentários o que você pensa desse vídeo. Se você não gosta, comenta também, é bem importante. Quanto mais você comentar, mais longe o algoritmo do YouTube joga o nosso vídeo, ou seja, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Eu espero que elas aproveitem muito e também se inscrevam no clube. Se você não é inscrito no clube, eu tenho o link na descrição para você virar um assinante e receber na sua casa esse boxe que eu vou te mostrar aqui agora. Estamos então aqui para falar do livro da biografia de Santo Inácio de Loyola, escrita por uma autora desconhecida. Olha só que curiosidade interessante para a gente começar esse vídeo. É um pseudônimo da autora que tem aqui, J.M.S. Dorignac. E não sabemos quem é, há pesquisas e pessoas tentando descobrir por aí, mundo afora, mas ela conseguiu se esconder muito bem atrás do seu nome. Apesar disso, essa é uma das maiores, se não a maior biografia, a melhor biografia já escrita sobre Santo Inácio de Loyola. Essa autora escreveu não só sobre Santo Inácio, mas também sobre os jesuítas e sobre outros filhos espirituais de Santo Inácio, como São Francisco Xavier. Então, nós temos em nossas mãos uma belíssima de uma biografia que conta detalhadamente a vida de Santo Inácio de Loyola. Particularmente, eu posso te dizer que essa daqui é uma das minhas leituras preferidas. Como todo mês eu tenho voltado aqui para dizer que é uma das minhas leituras preferidas, mas não tem o que fazer, porque a minha biblioteca católica continua publicando bons livros, cada vez melhor, é você obrigado a vir aqui e dizer que esse é um dos meus livros preferidos de novo. Mas, de fato, a vida de Santo Inácio de Loyola me impressionou muito. De todos os livros que eu li, de todos os santos que eu conheci, esse, com certeza, é um dos três que mais influenciou no meu comportamento, que mais tem influenciado na minha vida de oração. Ao ver Santo Inácio, como eu vejo nessa biografia, eu pude enxergar um homem disposto. Disposto a tudo o que Deus quis para ele. Disposto a todos os desafios. Disposto a todas as dificuldades que uma conversão traz. Santo Inácio foi um homem, um ser humano, que conheceu Nosso Senhor Jesus Cristo através dos livros. Então, ele começou lendo vidas de santos, começou lendo sobre a vida de Cristo, e assim ele começou a se converter. Quando ele viu a vida dos santos, ele se impressionou. Santo Inácio era um homem militar, então, ele vivia atrás das glórias militares, das vaidades do mundo, ele queria crescer dentro da carreira militar, ele queria mostrar como ele era um grande guerreiro, um grande soldado. Mas um belo dia, ele, numa batalha, toma um tiro de canhão na perna. E ele vai ter que fazer uma cirurgia. Santo Inácio, ao fazer essa cirurgia, já demonstra uma extrema força. O que acontece? Na cirurgia, eles arrumam a perna dele, mas ela não fica muito boa. Ele percebe que ele fica manco, ela fica com um tamanho um pouco diferente. E aí, ele diz o seguinte, olha, eu quero arrumar esse negócio aqui, arrume minha perna. E ele se dispõe a uma outra, uma nova intervenção, sem nenhum tipo de anestesia duríssima, que eles têm que quebrar de novo o osso da perna dele, colocar de novo no lugar. E ele suporta aquilo tudo, sem nunca reclamar. Tem que passar um bom tempo ali em recuperação, né? Passa alguns meses ali deitado numa cama, porque não podia se mover. Ele coloca uma espécie de um pedaço de madeira pra segurar a perna dele também. Ele prende um pedaço de madeira na sua perna e não pode se mexer. Então, ele vai passar meses ali na cama. E aí, ele pede pra que alguém traga livros de cavalaria pra ele ler. Traz uns livros aí de cavalaria pra eu me inspirar aqui, pra quando minha perna melhorar, eu voltar pras batalhas e ser um grande general, um grande soldado. Acontece que não tinham livros de cavalaria disponíveis ali e entregam pra ele vidas dos santos. Entregam pra ele livros sobre os santos da igreja católica. E quando ele começa a ler aquilo, ele se impressiona. Santo Inácio começa a pensar, como eu posso me tornar um desses santos? Como eu posso ser tão grande como foram esses homens? E é assim que Deus usa de um aparente defeito, né? Da vaidade de Santo Inácio, pra começar a fazer a conversão dele. E aos poucos, Santo Inácio vai se convertendo, vai se entregando a Deus e vai trilhando um caminho onde ele precisa se dispor diversas e diversas vezes. Algo que ele não tem vontade de fazer, como por exemplo, em algum momento ele vai precisar estudar teologia. E Santo Inácio, um homem de guerra, um soldado, não tem a menor afinidade com os estudos. Mas vai lá e se entrega aos estudos porque sabia que aquele era o plano de Deus. Santo Inácio, em um dado momento da sua vida, quer ir até Jerusalém. Mas ele percebe que não é isso que Deus quer. Ele precisa deixar essa viagem pra depois, pra um outro momento. Ele precisa se entregar a atividades naquela cidade onde ele estava. Santo Inácio começa a sua vida de convertido, peregrinando, então ele vai andando em várias cidades. Em um dado momento, ele vai fundar a Companhia de Jesus. Essa Companhia de Jesus, tão conhecida por muitos de nós, os jesuítas, ela é responsável por levar a fé católica pra muitos cantos do mundo. Santo Inácio é o responsável por uma das grandes obras da igreja, por uma das grandes disseminações da fé católica. Não é à toa que é um dos maiores santos da história de nossa igreja. Santo Inácio, um santo de sétima morada, é um dos que mais ajudou o catolicismo a ser propagado pelo mundo. Inclusive, é graças a Santo Inácio que nós, brasileiros, somos católicos. Foi ele que mandou seis padres jesuítas para o Brasil. Um deles, São José de Anchieta, o Apóstolo do Brasil, um livro que nós já temos aqui no nosso clube. Inclusive, se você é assinante, pode entrar na nossa loja do assinante e garantir o box de São José de Anchieta agora mesmo. É só clicar no link que tem aqui embaixo, você vai poder fazer o login na tua área do assinante e garantir o teu livro. Se você não é assinante, eu já recomendo demais. Faça a tua assinatura, garanta o box de Santo Inácio, depois entra na loja do assinante e garanta também o de São José de Anchieta. Olha, vou contar algo particular aqui para você. Eu conheci a minha biblioteca católica através do box de São José de Anchieta e esse box realmente me ajudou muito no meu processo de aprofundamento da fé católica. Mas voltando aqui para Santo Inácio, então, um dos grandes santos, uma biografia que nos mostra que se nós estamos dispostos, se nós temos vontade, se nós queremos, nós podemos pedir constantemente pela graça santificante, pela graça de Deus, para que Ele nos auxilie nesse processo, para que nós possamos também crescer, nos aprofundarmos na nossa fé, buscar essa vida de santidade, como fez Santo Inácio. Esse box me mostra um homem forte, forte, mas que não só confiou na sua própria força, mas confiou na força que vem de Deus, se entregou totalmente e ao se entregar totalmente, se tornou um grande instrumento, graças a Ele que nós estamos aqui conversando agora nesse vídeo do YouTube, falando sobre um box de um livro católico, sendo bem feito, bem produzido e bem cuidado aqui no Brasil. É Santo Inácio o nosso grande fundador do catolicismo do Brasil, que nós podemos dizer de certa forma. E claro, junto com este livro maravilhoso que tem no box, você vai receber também o guia de leitura desse mês. No guia de leitura você vai encontrar artigos para te ajudar a se aprofundar ainda mais no tema. Você vai conhecer a Espanha do século XVI, onde viu Santo Inácio. Na verdade, você vai ter um artigo aqui belíssimo que ele vai contar a história da Espanha desde muito antes do século XVI, para que então você entenda o que acontecia lá nesse século. Além disso, você vai ter também, claro, a carta, a leitura aqui dentro e outros artigos que vão te ajudar a conhecer um pouco mais essa autora que só tem um pseudônimo, a JMS Dorignac, vai te ajudar também a conhecer os exercícios um pouco mais sobre os exercícios espirituais de Santo Inácio. Dentro do nosso guia também temos uma área do assinante, indicações de aprofundamento em outros livros, em outras formas de estudar a vida de Santo Inácio e também a nossa Igreja Católica. Claro, junto do nosso box sempre vem o nosso marca página, muito bonito, e também o nosso ícone devocional com uma oração para Santo Inácio aqui no verso. Vale muito a pena, você garantiu o box desse mês, um dos meus preferidos, acredito que pode se tornar também um dos seus, tá? Então, clica no link que tem aqui na descrição desse vídeo, faça a sua assinatura, entre para o maior clube de leitores católicos do Brasil e tenha na sua casa a biografia de Santo Inácio de Loyola, um dos maiores santos do século XVI e da história da Igreja Católica. A gente se vê num próximo vídeo e também não se esquece de se inscrever no canal, deixar o teu like no vídeo, mandar o vídeo lá naquele grupo do WhatsApp onde tuas tias ficam mandando bom dia, boa noite, Deus abençoe, aquelas fotos de Jesus Cristo, manda lá um vídeo católico para elas verem, conhecerem, para toda a sua família conhecer o box de Santo Inácio. Deixa o seu comentário aqui dizendo que resenha você quer receber aqui no canal, que livro você ainda não viu e quer ver e também deixa aqui qualquer comentário apontando que tipo de vídeo você quer ver por aqui e o que você quer conhecer aqui no nosso canal da minha Biblioteca Católica. Um grande abraço e a gente se vê num próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri